As minhas sedosas e showguel. Tem o galo showguel, duas galinhas showguel e quatro galinhas sedosas. Uma tá choca, tá presa lá dentro. Ah, tem uns pintinhos também que nasceram que não estão aqui ainda, né? Ah, tem uns pintinhos também que nasceram. Ah, tem uns pintinhos também que nasceram. Ah, tem uns pintinhos também que nasceram. Obrigado.